Música que é amegão da Libertadores! Vai, Ágato, vai! Gol! É isso aí, Tite! É igual o Tite! É igual o Tite, ó! Vibra! Tô igual o Tite! Libertadores! Sim, quarta-feira! Professor Tite e o Adão do Maranhão! Ágata! O coração! Põe o coração, Ágata! Coração, Ágata! Cadê o coração, filha? Põe o coração aqui no celular! Vai, vai, vai! Coração! Isso é... Tira a chupeta pra falar bem forte! Isso é... Vai, que jama! Hi, 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 hi! Ah, 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 ah! Tira a chupeta! Tira a chupeta!